Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos, hoje eu apresento para vocês um lindo sedã japonês, um Nissan Versa, versão SL 1.6 Flex, ano 2013, carro impecável, seder de qualidade, possui excelente espaço interno, completíssimo, potência de 111 cavalos, ele tem faróis halógenos, faróis de negrina, acabamento cromado na quadrada de janteira, carro está sem nenhum detalhe, uma olhada aqui na lataria do veículo, passametas cromadas, ele tem rodas de liga leve, treinos ABS, uma olhada é que os pneus estão novos, isso aqui é a parte interna, lembrando que ele é um sedã que tem um excelente espaço interno, passameta interna também cromada, trio elétrico, aqui você tem bloqueadores de vidro, travas elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, os retrovisores também são elétricos, abertura interna do tanque de combustível e porta-malas, tapete personalizado original, os bancos são revestidos em tecido, ajuste do banco do motorista, lembrando que essa aqui é a versão SL, o câmbio é manual de cinco velocidades, carro tem ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, som CD player original do veículo com MP3 player e entrada auxiliar, direção elétrica, airbag duplo frontais para motorista e passageiro, é um CD que vai satisfazer muito bem nas suas viagens, no seu dia a dia, completíssimo, conta com uma ótima segurança, excelente conforto, bom espaço interno, Nissan Versa SL N2013, 111 cavalos, vamos ver a parte que você tem um veículo de traseira, uma olhada que você também tem vidros elétricos, uma sanita cromada, alto-falantes dianteiro, um traseiro, uma olhada na amplitude aqui ó, amplitude que esse veículo traz, um excelente conforto, conforta muito bem uma família de cinco pessoas, o que é essencial para você que busca um veículo para viagens, para você que tem família grande, são dois encostos de cabeça, cintos de três pontos para todos os ocupantes, o veículo também tem isofix, bancos bipartidos irrebatíveis, aumentando o interior de sua porta-malas, meus amigos, este veículo aqui é um veículo de particular, você negocia ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, é só acessar nosso site, vocêdecarro.com e tirar todas as suas dúvidas com um de nossos consultores, direitos, lembrando que fazemos trocas e financiamento, vou mostrar aqui o porta-malas para vocês, uma olhada aqui primeiramente no acabamento traseiro, vocês veem que o carro está sem nenhum detalhe mesmo, excelente espaço interno no porta-malas, uma olhada, são mais de 400 litros, lembrando que com os bancos abatidos ainda aumenta mais, você amplia este espaço aqui na parte traseira, dá uma olhada nas borrachas também, sem nenhum detalhe, aqui está o step do veículo, step novo também, as ferramentas, todas em ordem E aí, meus amigos, está procurando um semi-novo completo, um sedã de qualidade, vai te satisfazer em vários aspectos, isso é o carro essencial para você, Nissan Versa SL 1.6 Flex, ano 2013, e o carro completíssimo está impecável, você negocia ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, é só acessar nosso site, vocêdecarro.com e tirar todas as suas dúvidas, com um de nossos consultores, meus amigos, essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!